Doutor Guido, quais são os historiadores uberabensas que mais se destacaram ao longo da vida de Uberaba? Bom, nós tivemos como o primeiro historiador Uberaba, quando Uberaba ainda não tinha nem 20 anos de existência, o Vigário Silva, da rua Vigário Silva, que escreveu uma pequena monografia sobre justamente o nascimento de Uberaba. E depois desse extraordinário... A primeira monografia, o primeiro livro sobre Uberaba é de Vigário Silva? É, Vigário Silva, e ele escreveu em 1826, e foi reeditado mais ou menos na década de 70 pela academia na gestão do Edson Prata. Num opúsculo, foi reeditado integralmente. Então existe aí a disposição para quem quiser conhecê-lo. Você citou o Edson Prata, que foi um grande amigo nosso, pai aqui da doutora Lídia Prata. Eu lembro que o Edson sempre dizia o seguinte, Ney, se você necessitar de alguém para alguma tarefa, não procure um desocupado. Quanto mais ocupação a pessoa tiver, mais disponibilidade com certeza ele fará. Esse é só um parênteses para lembrar bem do que foi o Edson na nossa comunidade. Agora, Guido, qual a idade verdadeira de Uberaba? Você sabe definir quantos anos Uberaba tem? Bom, pela fundação, calcula-se, né, isso não há uma previsão exata, que deve ter sido de 1807 a 1810. Por aí que ela foi fundada, que foi construída a primeira casa, etc. De 1807 a 1810? É, a 1810. Vocês concordam com esse levantamento do Guido? É, eu acho que é uma briga grande, mas eu acho que é difícil falar a data, mas é importante dizer que a fundação de Uberaba é a sede da chaca que o Majora Sá, que fez na rua Barbosa, não é, Guido? É, exatamente. Quando eu mostrei a casa dele, Uberaba estava fundada. É, não é como cidade, né? Era um arraial. É, é, a cidade... Claro, é o início de Uberaba. O núcleo. É, o início, exatamente. Agora, é difícil dizer quando, porque era uma casa que você era no meio do campo e, sabe, a idade disso é... É, mas quando você vê, em 1811, Uberaba foi elevada, assim, oficialmente a distrito de índios. Depois, é, veio vila, cidade, etc. Agora, sobre o problema dos historiadores, além do Vigário Silva, você tinha perguntado anteriormente, nós tivemos aí o extraordinário Borges Sampaio, que é um português que veio para Uberaba com 20 anos de idade e foi, realmente, se lançou ao levantamento da conservação da memória de Uberaba e foi colaborador durante 60 anos do Jornal do Comércio no Rio e de Jornais de Niterói, de tudo que se passava aqui em Uberaba. Inclusive, matérias que ele mandou foram publicadas no Jornal do Comércio em 8 colunas da primeira página, de manchete, e nós temos isso aqui em Uberaba e microfilmado. Depois, veio o Edebrando Pontes, que escreveu mais de 30 livros, alguns até ainda estão inéditos, foram publicados, às vezes, esparsamente em jornais. Em livros, ainda não foram publicados. Talvez seja o historiador que deixou mais obras sobre Uberaba, em Deubrando Pontes. Inclusive, essa monumental aí, História de Uberaba e Civilização no Brasil Central, que permaneceu inédita mais de 40 anos e foi, justamente, à Academia de Letras, na gestão do doutor Augusto Neto e seguida pela do Edson Prata, que conseguiu, com o auxílio da Prefeitura Municipal, editar essa obra, que hoje já está em segunda edição. Depois, nós tivemos José Mendonça, Gabriel Totti, Odorico Costa e os historiadores atuais, dessa segunda metade do século, cujas obras ainda estão em andamento. Então, nós tivemos, assim, Uberaba, uma cidade privilegiada em matéria de historiadores. Inclusive, só para lembrar, o livro História de Uberaba e Civilização no Brasil Central, ele abrange praticamente todos os assuntos das cidades. Inclusive, é um levantamento de todos os cursos d'água, todos os córregos e rios que nascem ou cortam o município, com a descrição minuciosa de cada um deles. E isso só foi possível porque o Devrando Pontes era engenheiro, agora me percorreu e fez o levantamento de todo o município. E essa obra já está editada? Essa foi editada, a primeira edição é justamente de 1871. Essa turma nova aí, nós podemos citar o Jorge Alberto Nabuti, o Vais Teixeira, que tem um trabalho para publicar, a Antonieta, o Rei Lopes. E os antigos têm a Terra Madrasa do Doca, nós temos muitos aí, né? É, nessa segunda metade do século, nós temos vários, alguns já parecidos e outros vivos e produzindo. Esse que você lembrou aí, são alguns deles, mas existem mais, existem outros. Quer dizer, e pode-se dizer que com esse grupo de historiadores e principalmente pelo sentido da obra deles, Uberaba é uma das cidades cuja história está mais bem documentada e conservada do Brasil. É uma das cidades, não é a mais. Talvez existam outras. Mas nós, só que, por exemplo, o Hidel Brando escreveu uma história do futebol. O futebol foi introduzido em Uberaba em 1903. Em 1922, o Hidel Brando já tinha a história do futebol em Uberaba, escrita a lápis em cadernos escolares. E essa história do futebol em Uberaba ficou 50 anos inédita nesses cadernos. Foi editada pela academia, exatamente no ano que estava fazendo 50 anos, em 1972, e lançada no dia da inauguração do Uberaba. Olha, é mais uma sugestão, é fácil a gente dar sugestões, né? Se a própria Fundação Cultural, ou a Prefeitura, ou alguma empresa, nós sempre pensamos no poder público, mas realmente o particular deveria se interessar e fazer um consórcio com um dos jornais nossos, ou com os três, ou com o Jornal da Manhã, ou com o Lavoro e Comércio, ou com o Jornal de Uberaba, e irem e ter um espaço semanal para ser editada, transmitida, essa história do Hidel Brando Pontes, não é isso? Então, um pegaria sobre o futebol, outro sobre os pontos geográficos, enfim, seria uma maneira de nós levarmos a história de Uberaba para o povo. Lidia? Lidia, eu gostaria só de fazer uma intervenção, que o Jornal da Manhã já faz isso até há um bom tempo, inclusive nós temos dado uma certa prioridade para as matérias históricas, como é o caso dos artigos do Jorge Nabuti, que são mais de 370, como ele mesmo disse, e a maior parte desse publicado no Jornal da Manhã. Além disso, aos domingos o Jornal da Manhã já publica entrevistas feitas pelo professor Décio Bragança, ouvindo justamente as pessoas que escrevem no dia a dia a história presente de Uberaba. Isso nós já estamos fazendo há um ano, e desse trabalho do Décio Bragança já surgiu, inclusive, uma obra reunindo 40 das primeiras entrevistas que ele fez. Aliás, excelente, né, Lidia? Eu concordo. Excelente. Agora, além dessas, porque essa, vamos dizer assim, a história atual de Uberaba. Agora, essa memória, a mim eu desconhecia, por exemplo, que em 1928 já haviam escrito sobre a história do futebol de Uberaba. Essas reminiscências, se pudesse, eu sei que o espaço não é fácil, e você faz essas publicações com esforço, como a participação do Jornal. Agora, alguém deveria se interessar, publicitariamente falando até, em patrocinar capítulos, né? Seria o ideal. Agora, Ney, eu gostaria de fazer um outro parênteses também, com relação ao que o doutor Guido acabou de falar, e você também, que é a questão da documentação histórica de Uberaba. Uberaba é modelo em todo o estado de Minas Gerais, e até mesmo no Brasil, com relação ao seu arquivo público. Uberaba foi pioneira na implantação do arquivo público, e nós temos todos os documentos mais importantes da história de Uberaba. Alguns foram recuperados, o arquivo hoje é dirigido pela professora Maria Aparecida Manzan, e ali nós temos verdadeiras relíquias. E é uma fonte de consulta riquíssima. Há um outro aspecto também que eu gostaria de abordar, que pela primeira vez, as escolas de Uberaba estão adotando uma obra, genuinamente uberabense, para ensinar a história da cidade aos seus alunos, que é a obra elaborada pela professora Maria Antonieta Borges Lopes. É um livro didático que conta realmente os passos do desenvolvimento da nossa cidade, e isso está sendo ensinado a nível de primeiro grau. É um passo muito importante para a conscientização da nossa população a partir das crianças, porque os adultos têm acesso às fontes de pesquisa. As crianças precisam, desde cedo, conhecer o que Uberaba tem e o passado da nossa cidade. E isso está sendo feito graças a esse trabalho didático da Antonieta, que é de excelente qualidade, tá? É oportuníssima essa sua colocação, Líder. E vocês vejam como que a nossa região, Uberaba é uma exceção dentro do triângulo, em cuidar da sua memória, da sua história. Porque nós sabemos, só um minutinho, Jorge, nós sabemos, por exemplo, que o triângulo é paupérrimo em história, em relação ao estado de Minas. Por quê? Porque o triângulo não nasceu com Minas. Nos livros de Minas, nós não conhecemos o triângulo. E o Uberaba, a partir dessas atuações nossas, nós estaremos ajudando, não só a escrever a história de Uberaba, mas a história da nossa região, a história do triângulo. Pois não, Jorge? Você falou em editar nos jornais trechos de artigos, sequências de pesquisas. Gostaria de lembrar também, rapidinho, as composições, o trabalho dos compositores uberabenses, principalmente os do passado. Há dezenas e dezenas de todos os gêneros musicais populares dos anos 10 até os anos 50, e inclusive missas inteiras, óperas, sambas, mazucas, chotes, rumba, tchá-tchá-tchá, tango, todos os gêneros musicais desses 50 anos, 60 anos, que estão apodrecendo nos porões das famílias. E essas postituras têm que sair desses porões e irem para as gravadoras. Olha, Jorge, eu coloco a TV Regional, como acredito que a Lídia, por esse trabalho que ela faz também incessante, o próprio jornal, a imprensa toda de Uberaba, para nós chamarmos essas famílias, essas pessoas, a doarem essas verdadeiras relíquias, esses documentos ao arquivo público. Nós temos que encher de preciosidades o nosso arquivo público. Tem que haver uma conscientização comunitária nesse sentido, pois só assim nós estaremos realmente preservando as coisas nossas.